A IVE Cotelarias é uma empresa de cariz familiar, tem nos seus 470 trabalhadores, é uma empresa que produz cotelarias, facas, de todos os fins profissionais e domésticos, exporta para cerca de 72 países do mundo. A IVE Cotelarias tinha um elevado custo elétrico, portanto, para reduzir a fatura e a pegada ecológica, em parceria com a EDP, decidiu montar 2 mil painéis solares em 3 mil e 200 metros quadrados. A IVE Cotelarias fez um projeto de meio milhão de euros para os painéis solares, tendo um retorno de cerca de 8 anos, portanto, a redução é de 290 toneladas por ano de CO2. Em termos de redução de custos, são cerca de 35%, ou seja, 60 mil euros ao ano, está a estimar. O sistema de motorização é feito diariamente por uma ferramenta da EDP, do sistema de gestão de consumo. A EDP, porque se demonstrou ser o melhor parceiro, quer na performance dos painéis solares, quer no acompanhamento desde o início da obra até o término da obra. A IVE Cotelarias foi a primeira a instalar autoconsumo, em parceria com a EDP e, portanto, neste momento está tudo a correr dentro do expectável. E aí A IPE Cotelarias O que é isso?